Esse é um teaser da quarta temporada de CertainThings e eu não tava preparada pra ver tudo que eu vi nesse teaser. Oiê, eu sou a Carol e eu tenho que falar com vocês sobre ele, porque o que foram aquelas cenas? Com certeza vai ter muito, mas muito flashback pelo que deu pra ver ali, a Eleven com a cabecinha raspada, um pouquinho mais nova. E depois do nada aparece ela com uma franja sendo puxada por três caras. Eu fiquei, o que que tá acontecendo? E a Erika tá enorme pelo que deu pra ver ali também, porque tem uma imagem na qual tá todo mundo de bicicleta. Claro que tá faltando alguém ali, tá faltando alguém, eu sinto que tá faltando alguém ali. O grupo era maior do que aquilo. Eu quero falar sobre esse trailer muito mais detalhamente, eu amei ele demais. A previsão pra quarta temporada chegar na Netflix é 2022. Tô chateada, mas eu super compreendo, porque a pandemia atrapalhou demais, demais as gravações dessa quarta temporada. Mas aqui o hype é real, eu quero muito saber o que que vocês têm de expectativa. Porque eu vou esmiuçar muito esse trailer ainda e ver todos os detalhes que eu posso ter perdido aqui agora e vocês também. Comenta aqui pra mim se você gostou, se você não gostou. E se vocês estão muito animados, assim como eu que tô surtando com esse teaser que saiu do nada pela Netflix. Quero muito saber, então não esquece de comentar, se inscrever no canal, acompanha a gente lá nas redes sociais, deixa o like, comentar como eu já falei e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho